Seja bem a vez, começa mais um vídeo no canal que ele levanta no blog do canal Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, com a família, curtir, carranho, camisa, papo e cachorro Tá ligado, porra, tá com o coleta por enquanto, primeira vez com o Zezinho no encontro Nossa, mano, que carro, velho, puta que pariu Mas, eu não vou rodar o carrinho ainda, eu não sei, velho, eu ainda não sei rodar Tem que aprender ainda, eu vou começar devagar, aí se pá, vai dar lá, rodando Vamos devagar, vamos devagar, tá ligado? Mas é isso aí, começando mais um vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal Vamos que vamos, valeu, valeu Hoje é aquele takeover que vocês gostam O Smurf só vai chegar lá brabo Mas nada colando lá com o Zezito, ó É, mano, eu tô feliz demais, peguei o carrinho, velho, nossa, que show, hein Sem nem fazer um banho não, tipo assim, do manual, tá ligado? Imagina o pai rodar lá e pá, regaçar o Zezinho Primeiro dia, primeiro dia regaçar o Zezinho, ou bater num cara, velho Mas, meu Deus, pique, porra, com o pai do moleque, valeu, valeu, valeu Aí, apês, atlantinha aí, ó, downtown, mano Nossa, mais bonito, os prédiozão Vem, vem, pega, pega Aí, apês, encontramos os caras Os caras já estão vazando, já Bora, 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 bora Ô, bandido, que é isso, doido? Não esqueça tudo Não creio, não creio, diga Os caras estão pesados Bem, chegamos no lugar, mano Os caras tudo colando aí, ó Zezinho tá longe, né, porque... Tá ligado, pai, não quer B.O. não, filho Nossa, o Corvetão ali, o Geteca ali Pô, vai meter mais nada aqui, hein Tá porra, o tanto de carro aqui já Corre, né, Lelec? Corre, né, Lelec? Os caras estão aqui, vão rodar lá em uma frente, ó Isso aí, você, tudo isso? Isso aí, você É, eu vou te ativar, bora Let's go Tá louco, vamos montar, vamos montar Eita porra Caralho Eita, caralho Nossa, cara lá, cara lá, cara lá Isso aí é louco, filho Mano, aquela polícia tava disfarçada, filho Rapaziada, mano, a polícia tava escondidinha Tá descendo, tá descendo, tá descendo Rapaziada, hein Rapaziada, paritar graalho Imahora O carro é do velô, velho. Vamos dar o chute. Vamos aqui mais velho agora, vamos aqui mais velho. Será que rola? Vai, 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 vai. 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 Olha o canalinho, rapaziada. Se liga nesse canalinho aqui, filho. O bagulho é mexido. Go, go, go. A puta. O canalinho é mexido. Nossa, mano, aí. Tá com o bagulho é longe. Olha aí como é que para o rolê. Eita porra, o bagulho é mexer. Eita porra. Esse aqui é um bagulho. Esse aqui é um bagulho. Eita porra, tá cheio de caralho dentro. Esse aqui é um bagulho. Eita porra, tá cheio de caralho dentro. Olha só. Tá que legal. É um bagulho. Tá cheio de caralho. Pô, vem praveda aqui. É um bagulho. Você gostou, mano? Dê uma salve, dê uma salve. Aí, porra. Nossa, o que eu? Malado, parceiro. Malado. 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 Olha o Brasil gravado, hein, porra. Dê uma salve, porra. Dê uma salve, dê uma salve. Estamos aqui, mano. Quando nós chegou aqui, o policial estava aqui, hein. Caralho, sujei minha mão todinha esse meio. Essa rodinha está malada, parceiro. Olha só. E aí? Olha? Pegou barro. A polícia, a polícia. Bora partir para o nosso... Rapaziada, olha essa MG aqui, pai. Caralho, mano. Pesado, viu? Malado, olha. Caralho, filho. Uma MGzinha malada, pai. Tem um rodinha que está lá na frente também que está só mexido. Estourando com o verde. Vamos ver se ela consegue colar lá. Caralho, cara. Caralho! Cruz! Vai, vai, vai. Caralho, mano! Caralho, meu Deus, tá louco! Eita, f***! Tô baseado por isso. Vai pegar, vai pegar, menino! Tô baseado, eu dou um enquadro aqui pra vocês, ó. Pegou o Mustang. E o Mustang Honda, velho! Ah, não, não, não. Não tem um sinal lá atrás. É um... 3.5 milhas. Pega ali, pega! Pega ali, pega! Aí, rapaziada, a planta pra você aí, mano, velho. Passa um dedinho na cama, velho. Esqueça tudo, tem que limpar o vidro. Não, vai querer gravar o homem, o homem correndo, velho. Que miseria, rapaz. É isso, rapaziada, chegar lá e dar o ataque de novo. Caralho, é o posto aí, hein? Como é que não é? Tá, porra! Desce aí, caralho! Que caralho é bolinhedo, não é não? É o outro, mano! Nossa, mano, é muito bolinhedo aqui, cara. Olha o trem! Olha o trem! Olha o trem! O que você vai conseguir? Vai, cara, mano Você matou, matou Vai pra cá, vai pra cá! Vai pra cá, vai pra cá! Vai pra cá, vai pra cá! É do porra! Caralho! É louco! Polícia atrás de nós! Vai, louco! Vai pra polícia lá! Tô metendo no máximo o bagunço! Aqui, aqui, aqui! Poxa, ficou montado! O moleque não para, porra! Pega a perna! Pega a perna! Pega a perna! Pô, ali foi todo! Uhul! O cara é mais errado! Pega! Pega! Caralho, velho! Fica melhor de passar em cima do mano, velho! Nossa! Eita porra! Pega a perna é foda! Meu Deus, filho! Fica melhor! Fica melhor! Mano! Cê tem noção não, velho! Devam a caminheta que passou em cima do carro! Pediu mesmo! Passou em cima do carro! Tipo aquelas caminhetas grandonas, sabe? Ela passou em cima dos caminhos do carro! Mano, ele jogou! Não, 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 não